A remala acabada do Rodolfo aí Com a gorda dele A gente vai dar um rolezinho agora Agora sim, né? Deixa eu começar logo o papo aqui com vocês Vocês sabem que aproximadamente um ano atrás Eu tentei comprar uma Uma Interceptor 650 na pré-venda Numa concessionária Royal Winfield E os caras me deram a opção de não comprar Aí eu não comprei Comprei essa aqui Ela estava no meu radar Essa Iron 1200, pra quem não sabe Essa aqui é uma Harley Davidson Iron 1200 Tá no 2019, 2020 Essa moto ela estava no meu radar Mas eu não estava Afim de gastar os 44 mil que eu gastei Nessa moto aqui Eu estava mais interessado em pegar o Interceptor No valor dos 25, né? Proposto Eu sempre quis ter uma Harley Eu tinha uma Harley na época Eu tinha a Brutus Que era uma Heritage 2008 Eu já tinha a Harley Eu não estava afim de sair da Harley E nem tenho interesse de sair da Harley É uma marca que eu amo pra caramba Sou apaixonado pelas motos da Harley Sou um jaquetinha mesmo Mas eu queria ter um Interceptor Então eu ia ficar com a minha Harley E eu ia pegar o Interceptor também Só que eu ia pegar na pré-compra Enfim Deu aquela treta que vocês viram lá no vídeo Que eu fiz E acabei comprando essa moto aqui Não me arrependo Aí eu vendi a Harley Porque não dá pra ficar com essas duas aqui A Harley é uma moto que eu não estava Naquele momento eu não estava conseguindo utilizá-la Que é uma moto pra viagem Pra rodovia Enfim Esse aqui é um vídeo Pra eu dar o meu posicionamento em relação A você que tem dúvida Com qual das duas comprar Se vale mais a pena pegar Uma Iron 883 ou 1200 Ou uma 48 Qualquer outra variação De uma Sportster Da Harley Ou uma Interceptor zero quilômetro Eu estou falando zero quilômetro Porque Hoje a Interceptor Aí eu estou falando No final de setembro de 2020 Ela está na faixa aí dos 26 mil Estou falando 25 Mas 26 mil reais E É o preço de uma Sportster usada Então muitas pessoas têm essa dúvida Pega uma Sportster usada Ou pego Uma das Twins Zero quilômetro Então vou dar aqui a minha opinião Meu ponto de vista de usuário Proprietário de De Harley De uma Sportster A minha está com 1134 quilômetros rodados A primeira revisão é feita aos 1600 quilômetros Também vou falar um pouco de Custo de manutenção Etc É o seguinte galera Eu Eu sou apaixonado por essa moto Mas ela tem alguns pênaltis Principalmente quando a gente fala Na questão do conforto e do garupa Ela é uma moto monoposto Ela não vem com Com o banco do garupa Não tem nem pedaleira Tudo isso é comprado à parte E sai muito caro Se você comprar o original Harley Bota aí uns 3 contos Se você comprar banco É Banco em gel Banco top mesmo Foi o que o Julinho comprou O Julinho tem uma moto dessa igual Meu irmão Amigo de irmão Julinho Que você já conhece aqui do canal Ele tem uma igualzinha Essa mesmo ano E ele gastou aí em torno de 2 mil reais Para comprar pedaleiras E o banco Banco em gel Banco top mesmo Gastou 2 contos Então você vai gastar mais 2 mil reais Para colocar o banco Aí tem outras questões também É uma moto totalmente desconfortável Para o carona Vibra demais O custo de suspensão Mesmo que ele tenha sido melhorado Para essa moto Mas ela não é legal Para a garupa É uma moto solo galera Essa aqui é uma moto Para uma pessoa só E é isso That's it É uma moto Que tem uma excelente suspensão Para você sozinho E a posição de pilotagem dela Ela é feita exatamente Para você não sentir dor na lombar Por quê? Porque ela não tem um comando avançado Então muita gente compra essa moto Bota um comando avançado E se ferra Por isso que eu não vou colocar Comando avançado na minha Porque eu sei que se eu botar Comando avançado Eu vou sentir dor na lombar Então eu vou manter Essa posição de pilotagem original Aliás ela não vai mudar mais em nada Ela vai continuar sendo assim E... E é isso É uma moto que é muito divertida É a moto mais divertida que eu tenho De longe De todas as motos que eu tenho A chiquinha É a moto mais divertida que eu tenho Muito galera Eu amo rodar nessa moto Amo o som desse motor Anda Amo a ciclística Amo essa vibração toda Cara Característica dessa moto Eu comprei sabendo disso Eu tinha uma Heritage com motor Twin Can 96 Vibrava pra caramba Mas essa aqui é o supra-sum Da vibração Essa moto vibra pra caramba Tô sinalizando pro Rodolfo Porque essa pista tá raspada Então A gente tem que tomar muito cuidado Aí ó Vibra pra caramba Então não é uma moto confortável Pra você que quer Viajar com garupa Ou quer viajar com muito conforto Cara Não é tá É uma moto que tem Muita vibração Peraí galera E completamente desconfortável pro garupa Então não é uma moto feita pra isso Agora É uma moto extremamente deliciosa Divertida Dá pra viajar Mas você tem que ter uma certa coragem Dá pra Dá pra se divertir Dá pra rodar na cidade Dá pra fazer tudo isso E aí você faz aí 20km por litro Indo na Marciota Uma moto bem equalizada Dá pra fazer 20km por litro Já fiz aqui com essa aqui E claro Tem que ter uma boa gasolina Não adianta botar essas gasolina furada E com essa gasolina nova Dá pra fazer 20 fácil Na manha né galera E aí quando a gente fala de preço de manutenção Comparado a uma Interceptor Ou uma As twins né A Continental Interceptor Galera por incrível que pareça Dá no mesmo É igual Pário páreo Por que Essa moto A primeira revisão É aos 1600km A segunda É aos 10.000 Quando você vai Aí você vai pagar Em torno de 2.000 reais Na revisão Nessas duas revisões Tá Depende muito da região O Julinho mesmo Ele fez a primeira revisão Dele dos 1600km Pagou 600 contos Show de bola Vocês viram no vídeo Que ele lançou aqui Aqui em Salvador É mais caro E a revisão dos Dos 10.000 Deve estar aí na faixa de 1.000 reais Então você fica entre 1.600 e 2.000 reais Na primeira e na segunda revisão Que você vai fazer em torno de um ano De dois anos Essas duas revisões A primeira revisão é 1.600km ou um ano E a segunda Eu não sei o tempo Assim Em ano E Ou 10.000km Então quando você vai Para o Interceptor Galera A mesma coisa Porque a Interceptor Você faz A Interceptor Você faz Ele tá mostrando Os spots aí Pra gente tirar foto A Interceptor Você faz Uma revisão Com 500km e depois Uma com Acho que 5.000 Então, cara E depois com 10.000, se não me engano Vai dar a mesma coisa Quando você coloca na ponta do ápice O preço da manutenção, a primeira manutenção da Interceptor 600 reais E eu tô falando de valores de autorizada, beleza? Não tô falando de valor de oficina comum Oficina autorizada Concessionário Então dá no mesmo, é pau a pau Então você que vai dizer, ah, vale mais a pena a Royal Não vale, tá? É tudo igual Manutenção cara, das duas Preço de aquisição Já falei, essa moto aqui 0km, se você achar Ainda, porque essas motos Estão aí com o estoque já quase no fim Você vai pagar 55.000 reais nessa aqui É a 1.200, na 883 você vai pagar 50 Galera, aumentou muito o preço, tá muito doido Não tá valendo a pena Tá muito ruim mesmo Mas na época que eu comprei A 883 Tava pagando aí Tava valendo 40 conto E essa aqui 44 Tava um preço Interessante Eu não vou dizer acessível Porque não tá Não é uma moto acessível Mas é um preço interessante E o preço da Intercept é metade Praticamente do preço de hoje Então, vamos lá A gente vendo tudo isso Vendo a questão do conforto Tem alguns detalhes que a Iron É muito melhor Vou dar um exemplo Vocês acham que um painel desse aqui E eu vou parar ali que eu vou mostrar pra vocês Em detalhes da moto Aí vocês acham que um painel desse é básico, né? Pô, painel basicão Não tem nem mostrador de combustível Mas eu vou mostrar alguns detalhes Que ela tem E que a Interceptor não tem E que são básicos, tá? Quando você Quando você tá aqui no No painel Você tem aqui O odômetro total Você tem aqui um trip A Você tem um trip B Você tem aqui a rotação do motor Você tem a É porque a moto tá desligada Então você tem a rotação do motor E mostrador de marcha O RPM Você tem o RPM E a marcha que ela tá Ela tá aqui no neutro Então ela não tá mostrando nada Mas se eu botar na primeira Deixa eu dar uma volta aqui Pra mostrar pra vocês Ó, ela tá mostrando Que ela tá na primeira Vou passar pra segunda Ó Segunda Então galera A Interceptor Ela tem um painel bem simples A única diferença aqui Dessa moto Que não tem É o marcador de combustível Por incrível que pareça Não tem o marcador de combustível Ela tem uma luz de reserva E ela informa Quando você entra na reserva Ela mostra quantos quilômetros Você ainda tem De combustível Quantos quilômetros você ainda pode rodar Com esse combustível Ela entra nesse modo Modo reserva Uma espécie de modo reserva Então é uma moto Que tem praticamente tudo Que a Interceptor tem Com exceção Do marcador de combustível Mas ela tem Uma coisa que a Interceptor não tem Que é indicador de marcha Por incrível que pareça Você tem essa aqui na moto Outra coisa legal Chave presencial Você tem uma chave presencial Nessa moto O acabamento dessa moto Também é de primeira Mas vamos lá Vamos ao ponto Porque muitos de vocês Podem pensar assim Eu não me interesso por tudo isso Eu quero uma moto clássica Eu quero uma moto Uma custom Ou uma vintage Uma moto mais clássica E eu vejo que essa moto É muito cara Para o que ela oferece Esse é o ponto E também muitas pessoas Muitas pessoas vão pensar Tá, mas eu pego aí Uma mais antiga Uma 2014 2012 Dá pra pegar Mas eu prefiro Uma moto zero quilômetro Galera Eu rodei na Interceptor É uma moto que vibra Muito pouco Para quem não gosta De vibração Essa moto aqui Não é legal Tá, essa moto vibra Muito Para você que prefere Uma moto mais linear Também Em todas as rotações A Interceptor É mais interessante Essa moto Ela entrega muito torque Em baixa Mas ela não é boa Em altas E em final Ela não é uma moto Para final E mesmo na rodovia Você vai conseguir Fazer outra passagem Você vai conseguir manter Uma velocidade cruzeiro De 120 Mas eu acho que Passando disso Você já vai começar A sentir um grande Incômodo Pelo fato Dessa moto Ter essa característica De vibrar muito Então pra você Que não gosta De moto que vibra De que prefere Uma moto mais confortável E também pagar E também pagar um preço Igual A uma moto usada Porque uma Iron Dessa usada Você vai pagar aí Nesse ano Se você achar Uns 40 pau Uns 39 A galera vai vender Por esse preço Então não vale a pena Eu prefiro pagar Uma moto zero quilômetro Pagar 26 mil Numa moto zero quilômetro Que é o caso da Interceptor Que vai ter o mesmo preço De manutenção Inclusive peças Tá É caro pra caramba Peças da Royal Enfield Não são baratas Pra você ter ideia Um filtro de óleo Da Malacabada Da minha Himalaya Da minha Himalaya Ele custa 100 reais Então é bem caro Só pra você ter ideia A Himalaya Que é mais barata Do que a Interceptor A Interceptor Eu ainda não sei O valor do filtro Mas só pra você ter ideia O filtro da Himalaya Custa 100 reais Então as peças Elas são muito equivalentes O preço A manutenção É muito equivalente Mas ainda assim Eu acho a Interceptor Mais interessante Do que essa moto aqui Acho muito mais interessante Exatamente pelo fato De ser uma moto Mais confortável É uma moto Que você vai poder levar Garupa Garupa Você vai ter aí Uma linearidade No motor Você vai poder ter aí Um bom torque Tanto em baixas Quanto em altas rotações Então é uma coisa A se pensar Eu Hoje Não me arrependo De ter comprado A Chiquinha Não me arrependo mesmo Eu sou apaixonado Pela minha moto Mas Eu continuaria Se eu tivesse na dúvida ainda Se eu ainda não tivesse Comprado a Chiquinha Eu continuaria Com a minha decisão De comprar o Interceptor Então pra você Que tá nessa dúvida E você pensa Em todas essas situações Que eu citei agora E se incomoda Com vibração Com pouco conforto Não tendo banco Pra garupa E tendo que investir Mais dois mil reais A Interceptor É de longe Mais interessante Agora Se você quer ter uma moto Mais estilosa Porque é mais estilosa Uma Harley Davidson Se é teu sonho Você consegue achar Boas opções aí De Sportster Na mesma faixa de preço De um Interceptor Mas você vai ter aí Um motor mais arisco Muito mais arisco Uma moto também Muito robusta Assim como a Interceptor Agora ainda digo Essa moto é muito mais robusta Do que a Interceptor Mas assim Muito mais E eu acho que Essa questão Não é nem muito comparável Porque a Interceptor Ela apresenta Alguns problemas Que essa moto Não tem Por exemplo O Rick agora citou Recentemente Que tá pulando A marcha Quando ele tá Em quinta marcha Pula Essa moto não tem isso Tá galera Essa aqui é um projeto Desde 86 O projeto desse motor Tá Mas a moto Ela tá aí A venda Desde os anos 50 Do final dos anos 50 E esse projeto Especificamente Esse motor É desde 86 Ela tem Algumas tem problemas De vazamento Ela tem algumas características Alguns problemas De projeto Bem característicos Também Não é uma moto Que não tem defeito Ela tem defeito Mas ainda assim galera Eu iria de Interceptor Já rodei na Interceptor E posso dizer Com toda tranquilidade É uma moto mais linear Então se você quer Uma moto mais linear Que você vai poder Levar garupa Vai poder viajar Vai ter maior conforto Pela metade do preço Dessa moto Então vai de Interceptor Essa é a minha opinião Tá Deixa a opinião de vocês Eu quero saber O que vocês pensam Deixa aqui os comentários Você que já tem Interceptor Também deixa o seu comentário Você que tem uma Sportster Seja de qual ano Também deixa o seu comentário E lembrando galera Isso aqui não é um vídeo Patrocinado Eu não tô puxando sardinha Pra Royal Enfield Campinas Eu não tô puxando sardinha Pra Harley Eu tô falando como proprietário Como uma pessoa Que tá ajudando a você Que tem dúvida Mas olha Muitos de vocês Querem realizar o sonho De ter uma Harley Assim como eu realizei Com a minha Brutus Com a Heritage Eu decidi Eu decidi mudar de moto Pra ter uma moto Mais manobrável No meio urbano Uma moto mais fácil Mais gostosa De pilotar Na minha concepção Essa é uma moto Que me atende É uma moto Que eu gosto Então vai muito Da característica De cada um Vai muito do gosto De cada um Então quero deixar Bem claro pra vocês Essa é a minha opinião Tá Essa é a minha sugestão E a minha opinião A minha opinião Não é a verdade absoluta Então Se você continua Em dúvida Tenta arrumar Uma Harley Uma Sportster Pra rodar Sente essas características Todas que eu falei Conversa com o proprietário Agora tenta conversar Com o proprietário Que não tenha paixões Tá Um cara que seja sensato Roda na Na Harley Roda na Seja qual for Qualquer tipo de Sportster Tá Qualquer variação de Sportster E Vai numa concessionária Royal Winfield Porque a maioria Das concessionárias Tem a Interceptor A disposição Vai lá Roda Testa E tenta comparar Mentalmente E lembrar de tudo isso aqui Que eu falei Tá bom Um beijo pra vocês Deixa aqui o comentário Não esquece de deixar o joinha É muito importante Se você já é inscrito Toca nesse maldito sininho Porque Gente O robô Ele entende o seguinte Engajamento Se você já é inscrito De longa data Gosta do meu trabalho Quer me ajudar Toca no sininho Se você gostou do vídeo Dá o joinha Deixa seu comentário Eu quero saber o que vocês pensam Tá bom Lembrando Salve a Laurinha www.salvealaurinha.com.br A vaquinha Para A vaquinha que eu fiz Para a Himalaia Agora é para a Laurinha Então Aqui na descrição do vídeo O primeiro link Já é para a vaquinha Da Himalaia Que agora É para a Laurinha Ok gente Um beijo para vocês E até amanhã Valeu Ó Essa aqui é É a gorda do Rodolfo Esse montão é 107 Não vibra hein Maravilha Eu teria uma moto dessa fácil Beijão pessoal Valeu E até amanhã Obrigado Tchau